www.acheco.com.br mundo em que vivemos está ficando menor, e tudo o que dizemos é, por favor, pelo menos nos deixe em paz em nossas salas de estar, deixe-me ter minha Netflix, minha TV e videogame e não direi nada, apenas nos deixe em paz. Bem, eu não vou deixar você sozinho. A verdade é que você tem que encontrar algo dentro, então eu te pergunto, o que você pretende fazer agora? Não importa o que alguém diga, palavras, ideias podem mudar o mundo, e a raça humana está cheia de paixão. É, e nem sempre vão concordar com nossas vontades, mas ainda assim, não podemos desistir delas por medo de contrariarem. Agora, se você sair, você perde automaticamente. O que quer que você esteja fazendo, pare de fazer o que está fazendo. Eu tenho uma pergunta para você. O que você quer? Qual é o seu motivo? O que te move? O que te leva? E seja o que for, esportes, vida, negócios, seja o que for, saúde, me escute bem de perto. Você tem que mudar essa mentalidade. Você tem que ir um pouco mais longe do que o homem que está tentando conseguir o que você está tentando conseguir, entendeu? Você tem que ficar um pouco mais. não vai ser fácil, mas temos uma oportunidade na vida, uma chance na vida, um tiro. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um objetivo. A questão é, quando você acorda de manhã, em que esforço você vai investir? Se você morreu nesse exato momento, o que vai morrer com você é o seu sonho, cara. É a sua vida. Para de achar que você não é ninguém. Para de achar que o mundo acabou. Eu quero me matar, eu não aguento mais, eu sou fraco, eu não sou nada, o mundo me rejeitou, o mundo não me aceita, chega! Está na hora de você deixar de se contentar com tão pouco, olhe-se no espelho e entenda de uma vez por todas, você merece muito mais! Me ouça! Todos podem desistir de você, mas você é o único que não pode. Por mais que a vida lhe pareça escura, sem brilho, lembre-se, você está vivo! Eu sei, temos alguns dias em que pensamos em desistir de tudo, ficamos num beco sem saída, não temos ninguém para conversar, achamos que tudo está dando errado, não temos nenhuma motivação e nos sentimos completamente perdidos. Nessa hora, lembre-se, você está vivo! E isso é o mais importante, isso significa que você pode e deve continuar a lutar. Então levante desse sofá, dessa cama, não permita com que a preguiça te deixe desanimado. A hora é agora, vamos em frente! Eu sei que você é capaz, você consegue, vai! A porta da felicidade está logo ali, não pare! Continue! O tempo está passando e você está quase lá! O que está fazendo nessa vida? Passeando? Me diz o que se passa em sua cabeça! Me diz que você não irá desistir! Me diz que você ainda tem forças para continuar! Você está vivo! Não desista! Se for para desistir, desista de ser fraco! É isso que a vida espera todos os dias da gente, que a gente insista na luta pelos nossos sonhos! Você tem o que é preciso, você pode vencer! Hoje é o seu dia de começar! O momento é agora, não volte para trás, não recue! A vida está logo ali suplicando para que a gente dê um tapinha nas costas do medo e diga, desculpa, mas eu vou lhe vencer! É preciso fazer melhor! É hora de desistir do que nos mantém refém do passado, do que nos impulsiona para frente, do que faz a gente se sentir menor e incapaz, mas sem nunca, jamais, desistir de nós mesmos! Que nossa vontade de viver, seja o oxigênio que nos mantém vivos! RASPA GARGANDA